Firo! A juventude não para de gritar Que roubo o dinheiro da cidade Da fronteira se levanta o dólar Se levanta, se levanta o dólar No giramundo da miseria La paz não é a última No giramundo da miseria La paz não é a última Que futuro pra Algeria Que futuro pra Ichopia Que futuro pra Bolivia Que futuro pra Colombia Que futuro pra Sierra Leone Que futuro pra Nigeria Que futuro pra Palestina Que futuro pra humanidade E no giramundo da tranquilidade A França é a primeira No giramundo da tranquilidade A França é a primeira A França é a primeira Que futuro pra Algeria Que futuro pra Ichopia Que futuro pra Bolivia Que futuro pra Colombia Que futuro pra Sierra Leone Que futuro pra Nigeria Que futuro pra Palestina Que futuro pra Humanidade Que futuro Que futuro Que futuro Que futuro Que futuro prazelf Que futuro pra withdrawal Legenda por Sônia Ruberti